Olha, sol forte, céu azul, mar de águas quentinhas. E as crianças estão fazendo o quê? Ligadas o tempo todo ali no celular, jogando, perdendo essa maravilha de paisagem. É verdade, a tendência é tão forte que no litoral de São Paulo foram montadas até arenas de videogame, com direito a competições. A cena que para os dias de hoje seria comum, não fosse essa paisagem. A praia tem tudo que uma criança ou jovem precisa para se divertir. Mas essa galera aí só tem olhos mesmo é para o jogo. Eles são conhecidos como geeks, expressão usada para quem se interessa excessivamente por tecnologia, por jogos. O que a família pensa disso? Então, no meu lado eu apoio mais e meu marido às vezes pegava no pé, mas agora ele viu que ele gosta disso mesmo, então a gente está apoiando, sim. O jogo ultrapassa barreiras e deixou as casas para ser disputado na areia. A tendência é tão grande que Praia Grande colocou à disposição de quem gosta dos jogos três arenas geek, com palco para quem gosta de dança e 40 computadores para competir. E a competição é tão importante que vale um prêmio de até 10 mil reais. Ao todo, a Prefeitura de Praia Grande montou nove arenas. Três delas são arenas geek, que vão ficar abertas de quinta a domingo, das nove da manhã, às 22 horas, até o final do carnaval. Além das competições e dos jogos, as arenas também oferecem aulas de dança, por exemplo, e atividades para toda a família. Mas voltando aos jogos, quem gosta mesmo garante que vale tudo, até dormir na praia para não perder a inscrição para o dia do jogo. Dormiram naquele cantinho de areia ali. Na praia? Isso, na praia. Tudo por causa do jogo? Tudo por causa do jogo, cara.